Galera, não se esqueça de compartilhar, de escrever esse vídeo e comentar também A sua opinião aqui é muito valiosa Olá gente, eu sou o Reinaldo, Reinaldo Santos Aqui eu vou fazer a instalação de um armário na parede Pra vocês verem que é muito simples a instalação O sistema aqui pra poder parafusar ele Uma pessoa só consegue instalar o armário na parede Peço que vocês se inscrevam no canal e curtam também Compartilha com os amigos, ok? Muito obrigado Começou a equipar o relógio aí? Ah, é um padrão! Depois eu vou fazer o palco Hummm! Estou na frente? Estou na frente? Fico em um pé. Vai ter que fazer um pé. Apenas você pode fazer um pé, não é? Pode ser que eu não vou fazer, porque eu não vou fazer um pé. Pode ser que eu não vou fazer uma coisa. Aqui está o pé. Mãe, cadê meus filhos? Tem uns nessa caixa, numa caixa ali. E os outros? Tu mostrou um lanço? Tá lá o palco de uma caixa. Não, vai aqui dentro. Não, vai aqui dentro. Não, vai aqui dentro. Vai se não tá por aí, ó. Não, vai aqui dentro. 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 No corte aqui eu estou com minha mãe, parece que ela é na mão de pessoas. Mãe, vai, 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 vai. O menino vai fechar. Vai no sofá aqui que está fechado. Cadê o sofá aqui que está fechado? Cadê o sofá aqui que está fechado? Cadê o sofá aqui que está fechado? Cadê o leite, mãe? Vai, vou pegar o chile, estou com a mão, ok? Não, mãe, não pode fazer. Viu, vem para a minha casa. Então, não precisa fazer. Não precisa fazer. Vou pegar o chile, estou com a mão, ok? Não, mãe, não pode fazer. Vamos! Pai, não, eu não vou descartar. Então, mamãe, a vovó falou que hoje que a gente ia fazer. A vovó pode fazer. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.